O debate virtual está de volta. Eu tenho aqui ao meu lado, de forma virtual, a médica infectologista pediátrica Patrícia Gutmann e o subsecretário estadual de Vigilância e Atenção à Saúde primária Mário Sérgio Ribeiro. Em pauta, está a queda da cobertura vacinal, principalmente da poliomielite e do sarampo, que voltou a circular no Brasil e apresentar novos surtos. Doutora, o que mudou de 2016, quando a gente recebeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de País Livre da Circulação do Sarampo, para esses últimos três anos em que voltamos a apresentar alguns surtos, 2019, 2020, esse ano, acho que já são mais de mil casos notificados. O que mudou desses três anos, desses últimos três anos para cá, doutora? Mudou bastante coisa, né? Nós temos o sarampo, uma doença também altamente transmissível, em que o homem é o único reservatório, tem uma taxa de ataque muito alta, né? E é uma transmissão aérea, né? Então, não é nem gotícula, ela é menor. E o que a gente viu foi que, em 2017, em 2018, voltamos a ter mais casos, enfim, tivemos a questão do navio que atracou em Santos, tivemos a questão da população da fronteira com a Venezuela e muitos casos, né? Principalmente em cidades grandes como Rio, São Paulo, é uma doença altamente transmissível e, quando você pega uma população que está com uma cobertura vacinal baixa, essa população é suscetível à doença. Então, a gente viu aí uma explosão de casos no Rio de Janeiro, final de 2019, começo de 2020, a gente vê que inicialmente muitos casos em adultos jovens e muitos casos em bebês e crianças pequenas e isso é grave porque é uma população que é mais vulnerável às complicações da doença. Mário, o Ministério da Saúde anunciou que em 2022 pretende fazer uma grande campanha nacional de mobilização contra o sarampo, né? Como é que o Rio de Janeiro está nessa parceria, enfim, com o Ministério, com o âmbito federal, para também implementar essa campanha aqui no Estado? Fala um pouquinho da importância, sobre essa conscientização, sobre campanha. vocês pretendem realizar um dia a dia para que as pessoas frequentem os postos em massa? Qual é a expectativa para vocês e fala um pouquinho sobre a importância das campanhas de vacinação também? É, o Estado não tem nem a escolha. Isso é uma campanha do Programa Nacional de Imunização. Todos os Estados, eles entram, né? De frente e pesados para que a população tenha acesso a essa vacina. A vacina já está sendo distribuída para os municípios, ela vai ser simultânea, ela vai acontecer de forma simultânea e é óbvio que a gente vai aproveitar a campanha da gripe, né? Para fazer esse reforço. A gente teve um surto aqui no Rio de Janeiro, em 2017, em 2018, né? Para a reintrodução, como o Patrícia já falou. E de lá para cá, a gente tem feito campanha. Nós fizemos uma grande campanha, né? Em parceria com os municípios em 2017 e demos continuidade também em 2018. Tínhamos também uma previsão agora para 2020, né? Quando começou, a gente estava com a programação para fazer uma grande campanha 2020, quando começou a COVID. O fato é que a vacina vai estar disponível, ela vai, vai, de alguma forma, como a Patrícia perguntou, né? Sobre a discriminação, assim, a primeira coisa, quando a criança vai ao posto de saúde, em geral, a gente observou muito isso em 2017. Nós vimos o calendário, a caderneta de vacinação em vários municípios, porque a gente foi apoiar vários municípios, e a gente observava muitas crianças com esquema vacinal incompleto. Então, a campanha foi para atualizar o esquema vacinal das crianças, mas também vacinar a população de adultos jovens, em torno de 15 a 29 anos, que era uma população que não recebeu o esquema vacinal completo. E, assim, nós tivemos uma adesão importante naquele período, mas como a gente já tem abordado aqui, porque havia o fantasma do sarampo chegando novamente. Isso era um problema, porque quando a população não vê a doença, parece que se acomoda. Infelizmente, logo depois, quando passou aquele período, a gente começou a ter queda na procura. Por isso, o Ministério da Saúde, entendendo que havia uma baixa cobertura da tripse viral, né? Sarampo, tá achando muito belo, ele resolveu fazer uma ação casada, né? Aproveitar que, muitas das vezes, os pais jovens ainda, nessa faixa aí de 22 a 29 anos, não tomaram a vacina, a dose de reforço, eles aproveitem para tomar essa dose, tá? E a criança também, ela vai tomar uma dose de reforço, e isso foi recomendado pelo Programa Nacional de Imunização, tá bom? Perfeito. Você falou no início da sua fala que, realmente, a vacina é obrigatória para crianças, né? Previsto no início da criança e adolescente, enfim. Qual a importância dos órgãos, enfim, conseguirem fiscalizar, por exemplo, em escolas, existe uma discussão agora recente em relação à vacina do coronavírus, né? Nessa volta às aulas, se ela seria obrigatória ou não. Ficou a critério de cada pai decidir isso. Mas sarampo, por exemplo, polio, são vacinas que são consideradas já obrigatórias, né? O poder executivo, enfim, tem o poder de fiscalizar essas escolas, elas estão realmente cobrando. Qual a visão que vocês têm disso para poder, enfim, fazer com que os pais, de fato, levem seus filhos para serem vacinados? Uma coisa que a gente tem que destacar na campanha, as campanhas de vacinação, antigamente, elas eram muito, muito embasadas na busca ativa. Os profissionais iam nas casas, eles faziam uma campanha de rua, né? Iam nas casas de rua, que eu digo sair do posto de saúde, até porque nós não tínhamos a capilarização de unidades como nós temos hoje. Então, as campanhas, elas dependiam muito mais de uma ação proativa do profissional, da unidade, né? De um determinado território, mas de um macro território. E ele, isso era, isso era capitalizado e os profissionais iam em busca, né? Da população. É, obviamente, se fazia, fazia o movimento junto com as escolas, com o creche, etc., né? Mas nas casas também. Com essa possibilidade de aproximar a população do micro território a uma unidade de saúde, isso ficou muito restrito à vacinação interna, dentro de uma sala de vacina. E automaticamente existe um esforço, né? Tem que ter o interesse, a iniciativa da população. Então, é obrigatório tomar a vacina, porque a vacina é uma iniciativa coletiva, ela não é um ato individual. Você não protege só o seu filho, você protege o seu filho e o coletivo, protege as crianças que convivem com o seu filho. Isso é importante a gente frisar. A obrigatoriedade da vacina é por isso, porque você está fazendo um ato, né? De, de, um ato sanitário, uma atividade sanitária, que você precisa prevenir uma doença, que ela se, se propaga com muita velocidade, como a Patrícia já falou inicialmente, o sarampo, ele, ele se dissemina com muita facilidade, com muita velocidade, né? A COVID se comparava, olha, a COVID pode ter, uma taxa de, de, de transmissão igual da, do sarampo. Então, porque é uma doença de fácil disseminação. Patrícia, a vacina contra o sarampo, ela é específica, ela também se dá através da tríplice viral, né? É, queria que você faça um pouquinho sobre sarampo, cachumba e rubeula. Existe só uma vacina só para sarampo. Fala um pouquinho sobre a importância da vacina e também sobre a BCG também, né? Que é uma vacina que é aplicada na maternidade ainda, mas também que apresenta queda de procura, né? É. Então, a vacina do sarampo atualmente, ela é disponível, ela está disponível com a tríplice, dentro da tríplice viral, né? Que é sarampo, cachumba e rubeula. Em alguns locais ainda temos a tetraviral, em que é feito sarampo, cachumba, rubeula e varicela, que é a catapora, né? Ela habitualmente é feita aos 12 meses e aos 15 meses, mas por conta desse surto em 2019, foi antecipada uma dose, teve uma dose extra, que ganhou o nome de dose zero, a partir dos seis meses de idade do bebê. Só que essa vacina, por conta ainda dos anticorpos maternos, ela não é tão eficaz quanto quando ela é feita após os 12 meses. Por isso, a criança continua precisando das duas doses posteriores, né? Então, é importante que as crianças estejam em dia, é importante, muito importante também que os profissionais de saúde estejam vacinados, eles estão ali na linha de frente, podem contaminar outros pacientes e adoecer e serem contaminados, então é importante que isso aconteça também. É uma vacina de vírus vivo, atenuado, é uma vacina segura, mas que não deve ser feita em gestantes e em pacientes com imunodepressão grave, aquele paciente que está fazendo quimioterapia, aquele paciente com quadros que tome imunossupressores graves, né? Mas, fora isso, é uma vacina que todos devem fazer e as crianças precisam muito, principalmente os pequenos, né? Então, não tenham medo, é uma vacina segura. E só falar uma coisa que eu acho que o Mário Sérgio, né? Que quem está ali na linha de frente, na atenção primária, merece todo o respeito, porque conduzir três campanhas de vacinação ao mesmo tempo com o surto de covid que a gente ainda tem, né? Com a vacinação de rotina, olha, não está sendo fácil, não. Então, tirar o chapéu para esses profissionais que são incríveis, invencíveis e incansáveis. Patrícia, Mário, quero agradecer demais aqui a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado aí pelo tempo cedido e pelos esclarecimentos aqui prestados no programa. Nada, Lata, disponha. Estamos aqui à disposição para dar o esclarecimento. Se for necessário à população, parabéns pela iniciativa da Lege, né? Que é a Casa do Povo, né? Como a gente conhece, são os representantes do povo, levando informação à população. Isso é muito importante. E falar de vacina sempre é um prazer, né? Porque eu acho que é a medida de saúde que mudou a história da saúde. Eu, por exemplo, vi o meu primeiro caso de sarampo em 2019. Nunca tinha visto sarampo antes. Então, isso daí foi graças à vacina que erradicou e à falta de vacina que está fazendo voltar. Então, a gente sabe que elas são eficazes, são seguras e é isso. Vacinem, levem seus filhos, seus pais, suas pessoas amadas para a vacinação. O debate virtual está chegando ao fim. Lembrando que você pode rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj através dos canais 10.2, no Sinal Digital, e do canal 12 da NET. E, claro, através das nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo. TV Alerj, o canal do povo.